A lama de rejeitos de minérios de ferro que se alastrou pelo rio Doce, afluentes, e chegou até o mar depois do rompimento da barragem Mariana, deixou muitos pescadores sem terem de onde tirar o sustento, já que a pesca foi proibida e além de a vida aquática ter sido praticamente devastada. Por causa disso, foi acordado entre o Ministério Público do Trabalho, as entidades de pesca e a Samarco, de que a mineradora teria de indenizar as famílias dos pescadores. Pelo acordo feito entre as partes, cada família passaria a receber um salário mínimo, mais um adicional de 20% para cada um dos dependentes, além de uma cesta básica no valor de R$ 358,00. Só que segundo os próprios pescadores, a maioria deles ainda não recebeu o auxílio. Quando chegou essa lama aí, acabou com nós. Nós não temos como pescar mais. O funcionário da Samarco esteve lá em casa, tiraram foto da minha casa, tiraram foto de mim segurando uma rede, que eu acho que é uma crueldade, né? E até agora nada. Cosme, que aprendeu a pescar com o pai, não sabe mais o que fazer, já que toda a sua família dependia da pesca para sobreviver. Eu juro de com muita gente. Correto é de fazer um bico fora, pra gente tentar manter. Se não tiver, a gente que tem filho, entendeu? A gente fica meio. Tenho despesa com remédio pra comprar, uns R$ 200,00 por mês, tá entendendo? Agora eu tô pensando, sabe mais, que eu preciso desse benefício. A colônia já não aguenta mais de tanto pescador procurando a resposta, sendo que a empresa nunca nos procurou. Segundo Milton, dos 800 pescadores existentes em Linhares, cerca de 250 apenas receberam o auxílio até o momento. Sendo que a categoria não está aprovando a abordagem feita pela Samarco na hora de coletar dados para fazer o cartão. Eles tinham que estar fazendo o cartão do pescador, mas não fazendo o pescador estar com material de pesca na mão. A pesca tá proibida. Tem agente que tá querendo que o pescador pegue um peixe e segura na mão. Tem agente que tá pegando, mandando levar lá no barco. E tem agente mandando pegar o cara, botar uma caixa de isopor na cabeça. Tem agente deles que tá querendo, botando o pescador pra segurar uma rede. Isso, pra mim, é ilegal o que estão fazendo com os nossos pescadores. A Samarco alega que o atraso na entrega dos cartões se deve ao fato de que algumas pessoas estariam se passando por pescadores para receber o benefício. A Samarco alega que o atraso na entrega dos cartões se deve ao fato de que algumas pessoas Amor vai pra ergando. Amor vai pra lá. Amor vai pra rules. Amor vai prazer. Amor vai prazer.